O município do Cazenga também não está livre da falta de mobilidade rodoviária. Esse problema provém de várias décadas, uma vez que o crescimento demográfico não foi acompanhado da estruturação de um plano urbanístico. O município enfrenta problemas sérios com engarrafamento, que obriga os moradores a perder várias horas nas ruas para chegar ao serviço e regressar à casa. O mau estado das vias cria transtorno aos condutores e acelera o desgaste das viaturas. Uma das vias críticas da circunscrição é a 5ª Avenida, Via do Asa Branca, que está esburacada, sobretudo no troço até o centro profissional. Saindo do Patrício, quem vem desse Apoasa Branca pegados até a BCA, o acesso era direito sem nenhum problema. Mas atualmente já não conseguimos. Por exemplo, a esta altura as chuvas cessaram. Conseguimos, estamos a tentar passar, mas ainda assim com muitas dificuldades. A Angop constatou nas zonas trabalhos em curso de terraplanagem para minimizar o problema. Mas os munícipes receiam que o retorno da chuva volte a deteriorar a via. A dificuldade de circular pela 5ª Avenida, sobretudo no período chuvoso, é notável. A via, a partir da zona da Tecum, não oferece condições para circular. A rua da 5ª Avenida é uma situação muito desagradável, porque quando caem as chuvas, nesta avenida não se transita. Para os alunos irem à escola, tem que usar botinatos. Para atravessarmos de um passeio para o outro, temos que usar botas. E depois não só, a bandidagem, é clube quando a estrada está nessa condição. Porque os carros da polícia não têm acesso. Já na Rua do Comércio foi reabilitada apenas uma parte. A intervenção feita deixou de fora a área que liga a estrada do Patrício. A decisão deixa os munícipes insatisfeitos. Segundo José Luís Cusaúca, morador da zona, enfrentam muita dificuldade para circular pelas estradas e quando chove, têm de colocar blocos para atravessar. O que falta é o seguinte, o nosso administrador tem que ver a situação, né? Pelo menos, faz favor, né? Nosso Toninho, Narciso, tem que ver a situação. Tem que estar muito mal se numa rua pública. O mesmo problema vivem os moradores ao longo da Rua das Condutas, que pode servir de alternativa para quem vem de Viana e queira chegar à 5ª Avenida do Casenga. Segundo o morador José Lino, a situação piorou desde que a rua foi escavada. Até o momento, vivem de promessas de aplicação de asfalto. Estava aqui a comissão, o governador é o administrador do Casenga. Não temos ainda nenhuma notícia se vão alfaltar ou não. Estamos aqui ainda esperando. Diz que ele vinha aqui com alguns elementos que começou a tirar a mapa e observar a rua. Até hoje ainda estamos a esperar o deferimento do que vai ser, se vão alfaltar ou não. Uma rua que dá senso até diretamente, para passar em cima, para passar em cima, até Cacoaco. Agora, essa parte nossa, a partir daqui para a Fresca Angola, até hoje em dia nunca alfaltam. Por este motivo, os moradores da zona pedem reabilitação, asfaltagem e colocação do sistema de saneamento básico, como valas de drenagem de água da chuva na zona. Contactado pela ANGOP, o administrador adjunto para a área técnica do município, Eduardo Gomes, reconheceu que a questão da mobilidade na circunscrição é crítica. A via mais crítica do município, vou começar primeiro a pular da via estruturante, a nível do município, que é a 5ª avenida, está a 5ª avenida, está a 7ª avenida, e a avenida hoje ainda. Embora que a rua de comando já tenha ela terminada, mas a escrita da via estruturante é a 7ª avenida, que foi feito um troço, falta um outro troço, e a 5ª avenida, com essas vias estruturantes que temos muita dificuldade na transitória das viaturas. A 7ª avenida foi feita do troço, da interseção com a avenida Angola Quiloães, até a refinaria, que daqui é aquela estrada de Cacoaco, falta o troço da avenida Angola Quiloães até a avenida de Olinda Rodrigues, que ali tem trabalho de expropiação, tem trabalho de muita coisa a fazer ali. Agora, a 5ª avenida também foi feita só uma faixa, foi feita a faixa de rodagem, de trocamento com a avenida Angola Quiloães, até aqui a TECOL. Falta o troço da TECOL, até a BCA, que vai fazer a integração com a avenida de Olinda Rodrigues. E sobre as razões desse atraso? A princípio, esses são os donos da obra do Ministério da Constituição, do Ministério da Constituição, que, inclusive, também já metemos essa preocupação no Ministério. Se as vias estruturadas estão a cargo do Ministério da Constituição, e mesmo as vias secundárias e texiárias, também já houve um pacote em 2010, que houve um pacote das vias, já se houve aqui a execução das vias secundárias e texiárias, nomeadamente a rua da FIACO, a rua do Patrício, a rua do Comércio. A melhoria do tráfego rodoviário no Kazenga, segundo aquele responsável, passa pelo acabamento dos trabalhos na 5ª avenida, avenida Angola Quiloães, com alargamento da estrada na zona da Cipau e o fim do mercado ambulante no Ojaenda. A outra medida, refere, seria o reinício das obras na 7ª avenida, no centro do município. E para a Rua das Condutas? Já temos um projeto com o GPL, ainda no âmbito da visita da Associação de Sessão Governador. A administração indicou quatro ruas secundárias e texiárias para poder as faltar em 2018. O município do Kazenga, nós, a administração, indicamos a rua do Porto Santo, que é aquela rua, aquela estrada secundária que vai para o local. Indicamos a rua da Sônef, que parte dali da Angola, que vai até ali o bairro do Angolano, uma via que aqueles povos, o povo dali, aquele bairro da terra vermelha. Os projetos estão à mesa, e os problemas de fundo identificados. De vários cantos, soa o grito de socorro e multiplicaram-se os apelos de melhoria das estradas. Os munícipes exigem a materialização desse propósito para economizarem nos gastos com a reposição de peças nas viaturas e diminuírem o estresse do engarrafamento. As estradas precisam de intervenção urgente, mas em cenário de crise econômica e financeira, uma pergunta fica no ar. Por quanto tempo far-se-á ainda a circulação rodoviária por entre buracos, charcos e lagoas nos pontos críticos de Luanda? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto